Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia lucrativa para você que está iniciando seus investimentos na bolsa americana Uma estratégia que eu utilizei bastante no meu começo, quando eu não sabia exatamente o que comprar, quanto percentual colocar em cada ação, ETF Eu acredito que vai ajudar muitos de vocês, várias coisas e pontos que eu vou trazer neste vídeo em específico É sempre bom lembrar vocês de deixarem a curtida aqui embaixo, eu vi que nos últimos vídeos teve bastante visualização Mas poucas pessoas curtiram isso e me ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais esse canal Então conto com você Já contando um pouco da minha estratégia, quando eu iniciei na bolsa de valores, o meu primeiro ativo que eu comprei foi o ETF VOO Ele simplesmente vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos Então para quem não sabe, um ETF é uma cesta, como se fosse uma cesta de ativos, onde você coloca várias ações ali dentro O bom é que se você compra esse ETF, você está comprando indiretamente as outras empresas que ele compra E no caso desse ETF aqui, que é um dos mais conhecidos da bolsa americana, ele está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos E ele traz uma rentabilidade média de 10% ao ano ao longo dos últimos anos Existem ETFs também bem semelhantes a esse aqui, que fazem a mesma coisa A gente tem o IVV, a gente tem o SPY também, que é o SPY Eles só mudam a gestora por trás e a taxa de administração, que é ridiculamente diferente de uma das outras Então é a mesma coisa que você falar, qual é a diferença de uma Ferrari amarela e vermelha? As duas fazem a mesma coisa, correm o mesmo tempo, só tem cores diferentes Então é exatamente isso quando você compara ETFs que replicam o S&P 500 hoje, que a gente tem disponível na bolsa americana E aí, no início então, eu comprava só esse ETF do S&P 500 E aí, se a gente olhar, por exemplo, a gente pode até pesquisar aqui no Google S&P 500 Composition Que a gente consegue ver qual que é as ações que fazem parte hoje das 500 maiores empresas dos Estados Unidos E aí, entrando aqui no site, a gente consegue ver que hoje é Apple, Microsoft em segundo lugar, Amazon, Google, Tesla Então, comprando somente esse ETF, você compra todas essas 500 ações de uma única vez E é uma forma muito legal de você diversificar E por que eu fiz isso no começo? Porque é uma forma bem inteligente de você não precisar saber muito, entender muito a fundo sobre as coisas E comprando esse ETF, porque quando o seu dinheiro está em jogo, é outra coisa, né? Às vezes a gente fica jogando pra frente as coisas, falando Ah não, eu só vou começar quando eu tiver um conhecimento melhor e tal E você nunca vai chegar nesse conhecimento e provavelmente você talvez nunca comece a investir Então o ideal é talvez você começar comprando esse ETF VOO, por exemplo, 100% dele E depois você ir diversificando em outras ações Um ponto muito importante que eu queria comentar pra vocês e uma curiosidade muito legal sobre o S&P 500 É que o top 10 ali, que hoje é Apple, Microsoft, Facebook Nunca foi o mesmo top 10 há anos anteriores, sempre mudou Então por exemplo, em 1981 o top 10 do S&P 500 era AT&T, IBM, General Electrics, General Motors e vai indo assim, né? E aí foi passando os anos, no 87 por exemplo, já mudou, Shell já era a quarta maior, AT&T já caiu lá pra baixo Aí a gente pode observar aqui em 1998, Microsoft em primeiro, né? Então já foi mudando A gente viu aqui em 2006, ExxonMobil em primeiro e Microsoft caiu Aí entrou o P&G, Pfizer também aqui nesse jogo Pode ver em 2013, aí a Apple se tornou maior Veio o Google depois, né? A Chevron, o Deep Morgan entrou também no ranking aí 2018, a gente pode observar aqui que já também mudou um pouco A Amazon tava no ranking, né? A gente tinha outras empresas aqui que não estavam E assim vai indo, até chegar no panorama que a gente tá hoje Então o legal é que quando você compra o ETF VO Você também tá comprando sempre as 500 maiores empresas atualizadas, né? Elas sempre vão se mudando Ah, né? Tu quer dizer que Apple um dia vai deixar de existir ou ela vai cair? Sim, não quer dizer que ela vai deixar de existir Mas ela vai rentabilizar menos do que ela rentabiliza hoje Vai ter uma empresa que vai rentabilizar mais do que ela E se você compra esse ETF, você tá sempre comprando as maiores e as melhores E você não precisa ficar correndo atrás pra saber quais que são Porque o ETF já faz isso pra você Então no início eu comprava somente o ETF VO, né? Que compra o S&P 500 Então ele é classificado com o ETF em si E eu colocava 100%, beleza? Aí depois do tempo que eu fui aprendendo um pouco mais sobre as ações Como funcionam os REACHs, né? Que são os fundos imobiliários americanos Eu fui diversificando Então por exemplo, depois eu comprei a Microsoft, né? Então ela é uma ação, né? Do setor de tecnologia E aí eu adicionei, por exemplo, na época 10% E aqui caiu pra 90% E assim eu fui adicionando outras ações Até que eu estabeleci algumas metas pra mim Então por exemplo, no começo eu estabeleci que eu queria ter no mínimo 15% em VO Depois de um bom tempo Então isso eu levo até hoje O VO sempre vai ter 15% no mínimo da minha carteira É algo que eu acho muito interessante É uma estratégia muito legal E que eu comentei algumas vezes aqui já pra vocês E aí vocês podem ir adicionando ações do que vocês acham Ah, Léo, Microsoft já tá dentro do VO, né? Isso é uma pergunta que muito me fazem Pô, ele já tá ali dentro das 500 maiores empresas Por que você tá comprando ele? Porque se a gente olhar a composição do S&P 500 hoje Microsoft tem 5% de toda a locação ali do S&P Então é muito pouco Então se eu acredito realmente na Microsoft É interessante eu ter o VO e comprar ela também Porque assim a chance de eu ganhar mais Do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos É bem maior já fazendo essa locação, por exemplo E aí você pode ir adicionando ações do seu gosto Acho que isso é super importante comentar Uma ideia muito comum que vem normalmente aqui também é Léo, ao invés do VO, eu posso, por exemplo, colocar o QQQ Que é um ETF também Só que ele é de tecnologia, né? Ele compra 100 maiores empresas de tecnologia Por comprar 100 maiores empresas de tecnologia Ele acaba sendo um pouco mais arriscado do que o VO Por exemplo, a bolsa agora tá subindo 0,15, né? O VO e o QQQ tá caindo 0,75 Então normalmente ele cai mais do que o VO e sobe mais do que o VO Então é interessante pra quem gosta um pouco mais de risco E vale super a pena ter o Triple Key ao invés do VO Se você acha interessante e gosta bastante de tecnologia Agora, se você é uma pessoa um pouco mais consolidada Que não gosta de correr tanto risco Comece com o VO, já tá super show Agora, só passando uma dica muito importante pra vocês Sobre ETFs É legal vocês entrarem nesse site aqui chamado ETFRC.com E aí vocês vêm em TF Tools E vêm em Fund Overlap O que é isso aqui? Aqui você vai ver o quanto das ações de um ETF Estão também em um outro ETF Pra que você não compre dois ETFs que compram as mesmas ações Senão você não tá diversificando Então é interessante se você tem um ETF que tem 50% das ações Num outro ETF também Você compre só um deles Não precisa comprar os dois Um grande exemplo e muito polêmico É a comparação do VO, né? Que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos Com o QQQ Que é as 100 maiores empresas de tecnologia A galera fala Pô, eu posso ter as duas na carteira? Você pode ter Só que saiba que você vai ter aqui, por exemplo 38% das ações do QQQ Estão também no VO Até esse percentual aqui tá tranquilo Acho que acima de 50% Aí já é melhor você escolher um ou outro No caso que como tem 38% Dá pra você ter o VO E também o QQQ na sua carteira E aí você pode muito bem Simplesmente colocar 50% num, 50% no outro Ou colocar 20% num, 20% no outro E depois colocar outras ações Então você vai fazer a estratégia que você achar mais interessante Saiba que o que você tem que focar é colocar boas ações Bons ETFs que vão te trazer rentabilidade pro longo prazo Independente do quanto você coloca nele E quanto percentual você tem ali O mais importante é você saber que você tá comprando bons ativos Um ponto muito interessante que você tem que entender E eu pensei muito isso no meu começo É a diferença de você focar em ações, ETFs, REITs de dividendos E ações, ETFs, REITs de crescimento Qual que é a grande diferença? Eu acredito que se você tem mais de 10 anos de investimento pela frente Você deve focar em crescer o seu patrimônio Porque 10% de mil é diferente de 10% de um milhão Então a galera normalmente no começo pensa só em dividendos Não, só em renda passiva Só que nada adianta você só pensar em renda passiva E sempre ter um patrimônio pequeno Isso não vai te trazer maiores rendimentos no teu bolso Como um salário muito alto Então a ideia é você crescer esse patrimônio Que, sei lá, de um milhão Vire 10 milhões daqui 20, 30 anos E com esses 10 milhões você rentabiliza em cima dele Porque 10% em cima de 10 milhões é muito melhor do que 10% de um milhão E aí olha que legal Chegando mais perto da sua aposentadoria Lá para os 5, faltando 5, 6 anos Você começa a inverter sua carteira E esse é um ponto muito importante A galera às vezes acha que não Eu comprei essas ações, esses ETFs aqui Eu tenho que manter ele para a minha vida inteira Não é bem assim Você pode ir fazendo as mudanças e deve ao longo dos anos Então quando você estiver chegando perto da sua aposentadoria Você pode mudar a sua carteira Ao invés de focar em crescimento Aquelas ações que dão porrada para cima E focar mais em ações de dividendos Porque você já construiu um patrimônio maior E aí você faz a inversão Você começa a colocar ações que vão pagar mais renda Que são mais consolidadas Uma Coca-Cola da vida Um Bake of America E aí assim você ganha uma renda muito mais forte Do que você só focar em dividendos no começo E levar isso ao longo do tempo Esse é o tipo de estratégia que ninguém conta E eu acho muito legal vocês saberem disso Foque em crescimento agora Em aumentar patrimônio Depois você pensa em renda passiva Porque senão não vai mudar muito O quanto você vai receber lá na frente E isso que importa O quanto você vai receber Quando você for se aposentar Mil dólares, 10 mil dólares Quanto mais você tiver de patrimônio lá na frente Mais você vai ganhar E aí muita gente tem uma dúvida aqui também E tenta sempre achar uma fórmula mágica Do tipo Léo, quanto percentual você acha Que eu deveria colocar em ação Em ETF Em REIT Eu tenho 30 anos Sempre tem isso Pessoal, saibam de uma coisa Não existe nada na Bíblia Não existe o certo Não existe o correto para isso É impossível Não tem como eu te falar Ah, é 10% aqui Não Vai depender do que você gosta Porque tem muita gente que olha um ETF Por exemplo O VEO Vamos supor E falar Ah, Léo Será que dá para eu ganhar dinheiro com esse ETF? Dá para você ganhar muito dinheiro Tanto quanto dá para você ganhar dinheiro só com ação Tanto quanto dá para você ganhar dinheiro só com fundo imobiliário americano Se você tiver os três No meu ver É o melhor dos mundos Que é o que eu monto hoje na minha carteira Então hoje eu tenho exposição em ETFs Em ações E também em REITs Por exemplo O RELT Income Ele é um REIT Ele é do setor aqui de varejo E eu tenho, se eu não me engano Na minha carteira 8% nele Então é sim Eu acho bem interessante você ter os três Agora o percentual que você vai colocar em cada um deles Vai depender do que você está disposto a correr de risco E também o que você acredita Por exemplo Ah, Léo Eu não acredito em REIT Não quero ter REIT Beleza Então se eu te falasse que você teria que ter 10% Eu estaria te colocando uma coisa que não é verdade para você Então faz muito mais sentido você diversificar o seu 100% da sua carteira Em ETFs e em ações Ah, Léo Eu só acredito em ETF Para mim só ETF Tá bom Se você quiser só comprar 100% do ETF VOO Já está ótimo Você já vai ganhar muito dinheiro no longo prazo de qualquer forma Mas eu gosto de adicionar algumas ações ao longo do tempo Para tentar rentabilizar mais do que a bolsa Porque lembrando para vocês O meu foco é crescimento Eu estou nem aí para a renda passiva agora Eu não quero ligar para isso A meta é bater 5 milhões de patrimônio o quanto antes possível E dobrando isso ao longo dos anos E um ponto muito importante Na hora que você estiver iniciando a montagem da sua carteira na bolsa americana Pense sempre na diversificação dos setores Então se você está comprando um ETF, por exemplo, de tecnologia Que é o caso do QQQ Que ele pega aqui tecnologia É importante você pensar em comprar outros ativos que são fora de tecnologia também Então por exemplo Aqui faltaria setores de saúde Que eu acho muito importante ter Setores aqui financeiros Também é legal ter E vários outros que você poderia ir adicionando aqui Para fazer uma diversificação no início Então é legal você comprar alguns ETFs no começo Ou um só E outras ações Outros REITs de outros setores Que vão compor e fazer com que essa carteira fique cada vez mais completa Se você fazer essa estratégia aqui De comprar o ETF do S&P 500 no começo Nem que seja 100% Que é o que eu fazia bastante Durante 3, 4 meses Eu só comprei o VO na minha carteira E fui comprando ele, comprando ele E durante esse tempo eu fui estudando Fui procurando atrás Ações, coisas que eu gostaria de fazer Gostaria de colocar na minha carteira E aí depois eu fui adicionando aos poucos Porque durante todos esses 3, 4 meses que eu estava estudando Eu estava ganhando dinheiro só comprando o ETF e o VO Então você não fica parado É uma estratégia muito show Dá para você, por exemplo, fazer para o seu filho e sua filha fazer isso Ah, Léo, eu quero investir para o meu filho Mas não quero ficar estudando as ações ETFs Compre só o ETF VO para ele ou para ela Já vai e te garanto de trazer muita rentabilidade Tanto para você e tanto para eles Mas, lógico, você gosta um pouco mais de crescimento Realmente quer aumentar teu patrimônio Numa robustez um pouco maior Aí é legal você buscar outras alternativas de outras ações E o REITs para compor junto com esse ETF Bom, espero que vocês tenham gostado dessa estratégia Ela vai te dar muito dinheiro, principalmente se você está começando E não sabia a mínima ideia de como você poderia fazer isso Da melhor forma possível Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida aqui embaixo Se inscreva no canal A gente se vê no próximo Valeu, até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend